Graças a Deus pela vida Graças ao Pai pelo seu favor Deus a sabedoria Deus o entendimento e a fé Deus a saúde e paz Deus o santo alimento E vivifica a fé E fortalece a alma Deus a honra de conhecer Sua vontade e poder Nos enviou Jesus Cristo Para nos libertar do mar Cristo deu a sua vida Para salvar os humildes Trouxe a luz de esperança Deus a santa aliança Oh Deus Hoje nos alimentamos Do corpo e sangue de Cristo Santo aliança Salto aliança Deus a santa aliança Deus a santa aliança Deus a santa aliança O amor de Deus A santa aliança O amor de Deus é tão grande Enquenço a luz de Jesus Para salvar os pecadores Deus, meu amor, meu amor Deus, meu amor, meu amor Receba o seu perdão Faça viver em retidão E dará a salvação E dizer a vida eterna Faça sempre a vontade do Senhor Obedece-nos quando brilha com fervor Para dar frutos verdadeiros do amor Suas palavras e suas obras São divinas de poder e salvação E suas promessas de valor inalterável E traz a vida e vida a Deus em seu poder Uma das santas promessas Foi o ministério do Consolador Exercido pela nossa santa mão Que ajudou o povo santo para Deus Amém 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 Eterna a sua alma alcançará. Louvado seja nosso Deus o Criador. Amém. Amém.